Noite de sexta-feira, estou aqui na sede da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society em Torno, onde aconteceu a sessão de julgamento para debater e analisar os recursos que foram impetrados pelas equipes que se sentiram prejudicadas na taça Porto Velho de Futebol Society. Vamos falar aqui com o presidente da sessão, o Gilberto Paulo, ele que analisou esse processo e conduziu a mesa diretora nesse julgamento. O doutor Gilberto Richard presidiu a sessão de julgamento da Federação, uma sessão complicada, várias solicitações, várias denúncias e o tribunal teve que se virar nos 30, como diz o negócio, para solucionar esse caso. Realmente, tivemos esse trabalho nessa noite, mas satisfatoriamente, graças a Deus, que a equipe do Real Porto proferiu uma denúncia pedindo a desclassificação da equipe Vando Motos sob o argumento de que estaria escalado o jogador sem condições. O fato de ele ser federado e o regulamento da competição não permite jogadores federados fazerem parte da competição. E ele, através das súmulas, foi comprovado no processo que esse jogador fez parte de alguns jogos. A instrução demorou-se algumas horas, mas foi possível terminar o processo a contento e, infelizmente, foi comprovado e a equipe Vando Motos foi eliminada dos jogos. Doutor, isso cabe recurso, é decisão final, como funciona esse processo? Claro, o processo de esportivo é pautado dentro dos princípios constitucionais, processuais, dentre eles, além do contraditório para a defesa, o duplo grau de jurisdição. Então, quem tiver interesse em recorrer, ficar inconformado com a decisão, o direito de todos fazer sua manifestação perante o tribunal e esse duplo grau, outros auditores, obviamente, estarão julgando esse processo novamente. Só para deixar esclarecido aqui, é outra comissão que tem dentro do tribunal que vai fazer esse novo julgamento? Exatamente. Pelos princípios do direito, não teria condição de razoabilidade os mesmos julgadores estarem fazendo o julgamento novamente, realizando o julgamento novamente. Então, seria interessante, e o direito permite isso, assevera isso, que no caso de duplo grau de jurisdição, outros auditores com outros entendimentos, outras provas podem enviar os autos, e aí sim, seria um julgamento de duplo grau de jurisdição. Logo após esse julgamento aí da Federação Rondoniense de Futebol Set Society, também teve o julgamento do JOER, onde o tribunal fez também esse julgamento aí. Nessa sessão, o presidente da sessão foi o doutor Francisco Moura. Vamos falar com ele aqui a respeito dessa sessão do JOER aí, desse julgamento do JOER, hoje muito movimentado. A sede da Federação foi usada aí como sede do tribunal, até porque já fez o julgamento da Federação e também fazendo o julgamento aí do JOER. Presidente, o senhor agora é o novo presidente aí do Tribunal Desportivo do Estado de Rondônia, sucedeu aí o presidente Arthur Lima. Fala pra gente aí hoje uma sessão muito complicada aqui, principalmente a primeira, a que se trata aqui da Federação e depois também teve essa do JOER, que o senhor foi o presidente. Boa noite, Araújo, boa noite a todos. Então, nós tomamos posse há pouco no cargo de presidente no tribunal e esse é o primeiro julgamento que a gente está presidindo. O doutor Gilberto presidiu aí a sessão pela Federação de Futebol 7 e nós tivemos a honra de presidir o primeiro processo do JOER 2019, desse ano da fase estadual de Porto Velho. Correu tudo bem, graças a Deus, apesar de processos complicados, mas as sentenças foram favoráveis, foram dentro do esperado e esperamos que haja a continuidade dos trabalhos nos seguintes termos para que possamos dar o melhor para o esporte de Rondônia. O senhor agora foi eleito aí por um mandato de dois anos, fala qual é a ideia do senhor, o que o senhor pretende fazer pelo tribunal nesses anos de mandato. Pretendemos, junto com o doutor Arthur, ex-presidente, doutor Fernando, primeiro presidente, doutor Gilberto, ex-vice-presidente, nós pretendemos fortalecer ainda mais o tribunal, buscar parcerias com as federações para que possamos divulgar, difundir e fortalecer o direito desportivo disciplinar no estado de Rondônia. Até porque Rondônia é o quarto estado a ter um tribunal de justiça desportiva no âmbito estadual. E isso engrandece muito o esporte, tanto o esporte de base, como o esporte escolar, como o esporte de alto rendimento, que é realizado aqui pelo IGIR. Josiel Araújo para o Tana Rede. Muito obrigado.